A CIDADE NO BRASIL Hoje também aproveitámos para ir ver algum software, como o da Scalado, com o Remove, o panorâmico da Scalado, os álbuns, que eles têm umas soluções muito, muito interessantes ao nível de tudo o que é, imagens para smartphones. Também fomos à procura de empresas portuguesas, cá no Mobile World Congress de 2012 apenas há quatro. Fomos ver a N-Drive, a Open Idea, a WeDo Technologies, assim como a WeDo Software. Falarmos mais sobre elas, claro, em artigos no Revolução Digital. Agora, faltam pouco mais de duas horas para podermos apanhar o nosso voo para Lisboa, pelo que vamos ter que nos despachar, senão ficamos mesmo em terra e o pior é que não temos onde dormir. Por isso, até já, pessoal.